Domine muito bem pelo menos uma ou duas regras de composição e vai lá e domina ela, arrebenta ela, usa ela, domina ela a ponto de fazer ela entrar na tua cabeça de forma automática. Por exemplo, a regra de composição que mais é dominada por mim, que eu mais uso sem pensar, adivinhem, é a regra dos terços, isso mesmo, essa regra dos terços é a que, de longe, disparado, a que eu mais utilizo. Então o que acontece? Depois que eu utilizei muito ela, eu já memorizei, já decorei, já sei usar quase de forma inconsciente, eu vou adicionar uma segunda regra, depois eu vou adicionar uma terceira regra, saca? Porque senão, quando vê, você vai começar a querer fazer todas as regras e você vai virar o famoso o quê? Fotógrafo pato, que vai tentar fazer tudo, vai misturar tudo, vai acabar criando, é uma lâmpada. Então fica ligado nessa.